A tireoide de Hashimoto é caracterizada pela inflamação da nossa tireoide devido ao ataque do nosso sistema imune às células da tireoide, resultando em uma atividade aumentada ou normal da tireoide, que logo é seguida por uma baixa atividade, se desenvolvendo no hipotiroidismo também. Os sintomas relacionados com a tireoide de Hashimoto são semelhantes ao do hipotiroidismo, havendo cansaço excessivo, queda de cabelo, pele fria e pálida e também baixa intolerância ao frio, aumento assim fácil do peso também e dores musculares ou na articulação. Como os sintomas da tireoide de Hashimoto são os mesmos do hipotiroidismo, o endocrinologista vai necessitar que a pessoa realize alguns exames que vão avaliar o funcionamento da tireoide para que seja confirmada a doença autoimune. Então, assim, possa óbvio ser iniciado o tratamento mais adequado. Assim, pode ser recomendado a realização da dosagem de T3, T4 e TSH, além da dosagem de antipiroxidase tireoideana, também chamada de anti-TPO, que é um anticorpo produzido pelo nosso sistema imune que se encontra aumentado no caso da tireoide de Hashimoto também. O tratamento para a tireoide de Hashimoto só é indicado pelo endocrinologista quando a pessoa apresenta esses sintomas, sendo nesses casos, recomendo a realização de reposição hormonal por um período de seis meses. É importante também, gente, dar atenção à alimentação, ingerindo alimentos ricos em hodo, zinco e seleno, por exemplo, que são aqueles nutrientes que favorecem o bom funcionamento da nossa tireoide. E aí, você gostou desse vídeo? Já deixa o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artritic Arimatóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Olha, lembrando, todas as redes sociais do Artritic estão na descrição do vídeo, principalmente o nosso grupo de apoio no WhatsApp, que muita gente pede. Renata, eu queria participar do grupo de apoio. Gente, é só clicar aqui na descrição, você acessa o link de convite e você entra automaticamente, tá bom? Vamos ler então o comentário? Será que você comentou? Saiba, gente, quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês deixam o like, se inscreve e compartilha. Ajuda muito para divulgar aqui o canal e o meu trabalho, tá bom? Então, vamos continuar comentando, que no final do vídeo eu leio seus comentários. No vídeo, o que é polionepatia periférica, como tratar, a Maria Maia falou que, olha, o protocolo Coimbra é o tratamento perfeito. Pesquisem, olha aí a dica da Maria Maia. Eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre o protocolo Coimbra, né? Vamos ver aqui. No vídeo, a depressão está presente em 50% dos pacientes com fibromialgia. Um beijo para a Maria Prémori. Um beijo, Maria, que ela ficou com uma carinha triste, preocupada, né, Maria Prémori. A Maria Prémori já entrou lá no grupalidade, sabe? Um beijo para você, viu, Maria Prémori. Seja bem-vinda lá no grupo. Eu já estava demorando para você participar do grupo. No vídeo, como é feito o diagnóstico e tratamento do lúpus, um abraço para o meu amigo Nilmar Martins, desejando boa noite para todo mundo. Boa noite, Nilmar Martins. No vídeo, como é feito o diagnóstico e tratamento do lúpus, a Bianca falou, eu tenho dores nas articulações, que é o pulso do cotovelo, inchaço sem explicação, rosazeia, não entendi, ilupções na face. Será que tem lúpus? Qual exame que se faz? Olha, eu já vou fazer um vídeo relacionado a isso, mas é importante você passar com o reumatologista, viu, Bianca? Para já poder ele ver aí. Ele vai fazer vários exames para ir descartando outras doenças, né? Porque, se não me engano, acho que o lúpus não tem um exame específico. Mas você vai fazer vários para ir descartando outras doenças. Tá bom? Um beijo, Bianca. Até com Deus. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. A gente se vê no próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.